Pessoal aí, filmando aqui as cocó de novo. Essas vermelhinhas aqui são rodias, uma carijolinha. E é o seguinte pessoal, quando eu comprei elas, eu não sabia, por exemplo, quanto tempo elas iam levar para a porta-office. E muita gente fala, só depois de seis meses, sete meses, cinco meses, aí o que eu ia falar para vocês? Eu quando comprei elas aqui, eu não sabia, fiquei na dúvida, quanto mês elas iam botar. Até ficava com curiosidade de saber, aí foi o seguinte, eu comprei elas em junho, julho, agosto, setembro, outubro. Com quatro meses, elas já começaram a botar office. Essa aqui foi comprada de caixa de ração, aquelas rodias, galinhazinhas simples que tem nas caixas de ração, com quatro meses. E o interessante também, foi essa carijó aqui. Uma carijó, também começou a botar com quatro meses. Essa aqui que é uma franguinha, que é a ródia também, essa não está botando ainda. Mas essa aqui foi comprada depois. Essa aqui deve estar com uns três meses, quatro meses. Vai começar a botar logo, logo. E é por aí o caminho. Era essa a dica que eu queria dar para vocês. Claro que o Vareia é muito de galinha para galinha, de raça. Mas essa aqui como são, ó. Essas galinhas que são só para botar ovos mesmo, elas nem chocam. Essas aqui não chocam. São rodiasinhas, elas não chocam. Então é só para botar ovos. E eu dei sorte que elas, com quatro meses, começaram a botar ovos. É isso aí, então, pessoal. Essa é a dica que eu queria dar para vocês. Se vocês quiserem dar aquela força aí, dar um like para nós, se inscrever no canal. O canal cresceu, dar mais dicas para vocês. É isso aí, então. Falou, obrigado e até a próxima.